Atenção internacional no palco do Astros, não é isso, produção? Exatamente, André. O Juliano do grupo Assombro Extremo de Buenos Aires. Ele vai fazer ilusionismo e até já me ensinou uma mágica. É mesmo? Quero ver, então. E aí, produção? Juliano! Como te vai? Bem-vindo! Muito obrigada! Buenos Aires? Buenos Aires! Argentina! Argentina, claro que sim! Não falo muito... não falo português, perdão, mas entendo. Eu também não falo espanhol. Somos iguais. Somos iguais, mas de diferentes lugares. Siguiente. Você mistura tecnologia com ilusionismo. Exatamente. Mas vocês são grandes em Argentina. Por que estão aqui, no Brasil? Primeiro porque nos encanta o Brasil. Primeiro. Primeiro. Passo muitas vacaciones aqui, ademais disso. E depois, porque a realidade é que nunca estivemos na televisão de Brasil e elegimos este lugar porque sabemos que é muito visto. Allá se escucha muito. Muitas pessoas assistem, é verdade. Exatamente. Primeira vez, então, na TV brasileira. Exatamente. E aí E aí E aí E aí Abertura 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 Amém. 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 Ruliano. Diretor Olivia, o que achou? O que me empolgou muito foi essa mistura, mescla da tecnologia com o ilusionismo. Eu achei de muito bom gosto. E muito bem executado. Na verdade, os truques que você usou aí, alguns mágicos vêm aqui e tentam fazer assim. Mas aí não tem aquela coisa que chama a atenção da gente, que consegue envolver. E você consegue fazer isso muito bem. Portanto, você é fera. Muito obrigado. Thomas Roth. Acho que a gente está fechando essa noite com chave de ouro. Parabéns a você pelo teu trabalho. Muito obrigado por ter vindo. E ter abrilhantado essa noite. Foi maravilhoso. Parabéns. Muito obrigado. Miranda? Aí, se liga que o bagulho é assim. Não é mole levar a malandragem no bico. Aqui a gente está filmando todos os bagulhos que tu faz. Agora, tu número é muito bom. Muito obrigado. É, o que importava compreendeste. Isso eu entendi. Sim. Nada, mas também. Sim. Arnaldo Sacumane. Você é um mágico muito competente. E, bom, ojalá a próxima seja igual. Gostou do apresentador? Increíble, increíble. Gostou de mim? O melhor de tudo. Sem palavras.